Fala, rapaziada do Mar, estou aqui com a Osh, acabou de vencer o clássico PEN-TZ, né? Tem alguma preparação diferente aí, quando vai rolar um clássicozinho? Ah, não exatamente. A gente está sofrendo nesse campeonato que a gente está sempre jogando dois sides iguais, né? Então a gente jogou dois blue, dois reds, vai jogar dois reds, né? Então a nossa preparação era um pouco parecida com dados dos grandes, mudava algumas características do time, mas de resto foi só o dia a dia mesmo. Esse jogo foi uma pedrada para a PEN, eles deram uma amassada nele, você pode contar um pouco desse jogo para a gente? Eu acho que eles cometeram o erro de não ver o draft da Luz Grandes ontem, porque eles baniram bem. Era o nosso plano pegar o Maukay ou o Elise, ter um early game forte com os ADs, tanto mid quanto top, e eu acho que eles não estavam preparados para isso, tanto que eles pegaram o Silas de uma matchup muito ruim, então foi só a questão da gente executar bem o nosso plano. E falando um pouco de Silas também, eles não tinham muitas boas últimas vezes para roubar, né? Era mais do Amumu ou do MF se fossem querer causar um dano ali, então deixou o Silas meio ruim ali o pique, vai? É, exatamente, acho que a gente pegou eles de calça curta, acho que eles não estavam esperando o pique, então eles estavam sem o planejamento certo para o momento. E vocês trouxeram o clássico também, Renekton e Elise, né? Porque isso aí, desde que existe League of Legends, existe esse combinho, e o Yanko também é muito bom de Elise, já que joga faz tempo, desde a época de PRG, ele estava confortável com o pique, né? Então, a ideia nem era jogar top, mas como existe a possibilidade, o time inimigo sempre fica pensando, sempre pensa duas vezes, quando eles vão tentar alguma coisa top, Renekton é bem safe, mas nossa ideia desde o início era jogar bot, realmente. Entendi. A PEN, cara, eles baniram quatro The Carriers, vocês acharam que era mais para poder atacar pool de suporte, ou era mais para atacar pool do Ninja ali? Ah, eu acho que alguns times estão achando que nossa botinha é um ponto fraco, que não é verdade, eu acho que no stage a gente ainda não mostrou o que a gente é capaz, e eles também não estavam esperando o jeito que a gente ia draftar, né? Que era com suporte de engage e tal, acho que eles estavam esperando o clássico, que é do Super Maguinha, da DC e tal. A PEN perdeu, ganhou ontem, né? Eles vinham no final da semana passada ruim, e aí eles ganharam ontem do fluxo, foi de fluxo, né? E agora eles perderam para vocês. Você chegou a dar uma assustada assim, quando você fala, pô, a PEN jogou bem ontem e tal, ou foi de boa? Ah, eu acho que eles não tiveram, apesar da vitória ter sido muito boa, eu acho que eles não tiveram um jogo limpo, então a gente ainda estava bem confiante. Mesmo no jogo de ontem, que a gente tinha um draft um pouco mais difícil, a gente estava confiante, então acho que nada vai abolar a gente por enquanto. A galera desrespeita muito a NTZ, por causa dos últimos resultados dos anos passados, só que você já acha que está na hora de começar a respeitar, que vocês estão tendo um bom campeonato, que mudou um pouco a situação? Eu acho que a gente tem que ir um passo de cada vez, eu acho que a gente está com um time muito bom, o nosso método está funcionando, mas tem muita coisa para evoluir ainda, muita coisa para melhorar, então a gente vai com calma. Isso é outra coisa que eu queria comentar, que eu vi muita gente falando do Ninja nas redes sociais, que ele não estava indo bem, e ele teve um final de semana até que ok, esse final de semana, que você pode falar um pouco do Ninja aí? Eu acho que o Ninja, como eu falei, ele é um rookie, né? Ele teve um speed jacarmy no CBLOL, eu acho que ele tem muita experiência ainda para adquirir, mas mecanicamente ele é muito bom, ele é um cara muito bom de rotina, no dia a dia, ele é um cara muito esforçado, então eu confio bastante nele. Favoso, acredite no processo, né? É, acredite no processo, ele é um cara novo ainda. Então, o que você pode falar para a gente aí da NTZ no próximo final de semana, o que você espera? Pô, eu sempre espero vencer, né? Então, 2-0, por favor. Então, isso, rapaziada, esse foi ótimo, obrigado por assistir, não esquece de se inscrever e dar o like, valeu. Aí, rapaziada, a cobertura do CBLOL do MySport já começou e prometo para vocês que vai ser bem insana, então já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nada, beleza? Deixar o like e também, né, quem quiser apostar no CBLOL é só entrar na Rivalry, tem um link aqui lá do MySport explicando como você faz para dobrar o seu saldo em até R$500, beleza? Tudo bem explicadinho para você não perder tempo, né? Lembrando que tem que ter mais 8 anos e apostar com responsabilidade, a Rivalry novamente aí, né, patrocinando aqui o MySport, a nossa cobertura do CBLOL. Então, já colhem o link na descrição e deixem o like, hein? Valeu!